E aí galera, antes de começar o vídeo de Overwatch, eu tô aqui pra divulgar a SkinCash Mano, é um site muito maneiro, onde você pode vender skins por dinheiro da vida real, tá ligado? Se você tiver uma skin muito cara, você pode vir aqui e vender Tem todos os métodos aqui de pagamento Eu acho que o Paypal é o que vocês mais vão utilizar, tá ligado? Tá pra vender item de CS, Dota 2, Team Fortress 2 e PUBG, beleza? Eu não tenho nenhum item muito caro aqui nesse inventário que eu tô agora, né? Mas enfim, digamos que eu quisesse colocar esses dois itens aqui A partir de 1 dólar eu posso tirar no Paypal Quer ver? Eu vou mostrar aqui pra vocês 1 dólar por Paypal, 1 no 1.2 no QE, acho que é WebMoney, aqui tem todos os valores que acima disso você pode estar utilizando esse método, tá entendendo? Então aqui você também pode adicionar um balance aqui, né? Você pode colocar, por exemplo, essa caixa e adicionar aqui no meu balance Então eu posso, tipo, sei lá, deixar aqui E depois, conforme eu vá acumulando vendas de skin, eu posso tirar tudo de uma vez só, tá ligado? Ele vai fazer... é bem simples, tá ligado? Você só tem que colocar os itens aqui, por exemplo, esse Clicar em obter dinheiro Vai aparecer pra você colocar o seu... aqui, ó O seu trade de troca, né? Você coloca o seu trade de troca, pronto, vai enviar E o bot vai te enviar uma troca Você aceita pelo celular mesmo Já vai ser retirado do seu inventário E você vai ter recebido dinheiro no Paypal até em... Mano, acho que é bem rápido, na real Eu já usei muito esse site Quando eu tinha muita skin Pra quem não lembra, eu fiz um vídeo há muito, muito, muito tempo atrás De abrindo caixas em outro site E eu tava com quatro facas e eu vendi todas aqui Então sim, o site é bem confiável, ok? Não esquece de passar aí o primeiro link da descrição, beleza? Então bora pro vídeo que tá muito maneiro e vamos lá então E aí, galera, beleza? Eu sou o SolFake Bom, eu já tô aqui pra aquele vídeo que vocês adoraram no CSU aqui no canal O vídeo pegou muitos likes, muitos comentários e muitas visualizações Então eu tô aqui pra voltar com o Overwatch Vamos maneir uns hackers aí E bora lá então Nossa, suspeito tá com uma... Eita, fez aquela bang boa, né, suspeito? Nossa, foi linda Beleza, matou o cara Pinou pra caramba, né, o cara do CT Ele vai ficar ali, ele vai... Ele quer matar Morreu, beleza Beleza, já morreu o suspeitola Vamos esperar aí E vai, suspeito Comprou uma MP7 O terrorista ganhou um round E vamos Bulldog ali do time do suspeito Comprou uma AK já, moleque, tá? Boa, suspeito Se ligou que tinha um cara escuro baixo O cara já voltou, o suspeito ainda tá mirando Não parece uma atitude muito de wallhack, tá ligado? Pode ser que ele esteja tentando disfarçar Mas eu acho meio difícil Vamos ver aí Beleza Nossa, o suspeito pinou demais, velho Suspeito pinou, comprou, tá com 50 de money Comprou uma AK Uma AKzinha, show Com um colete Vai, suspeito Abre esse fundo aí, moleque Não? Então vai Vai pela varanda Boa, vai ter um cara a meio Opa Mano Ele não tá mirando como um wallhack, tá ligado? Lógico que pode ser que ele esteja tentando disfarçar, tá ligado? Ó, ele tem a cauda desse cara Matou, boa Balaça Eu acredito também que ele não esteja usando a embot Pelo fato de ele ter pinado muito no cara lá do escuro alto antes Não Esse cara trolou Porque cheatado ele não tá Ou ele ativou daqui pra frente Lá vai ele pro fundo Acertou uma bala Não, velho Esse cara não pode ter usado o hack, velho Bom, pra mim ele tá legítimo por enquanto Não vi nada suspeito Passou pulando E o medo de levar um tirão Tá como? Vai lá Todo mundo varandinha Bonitinho Vai três pelo meio Suspeito tá Demorando um pouquinho pra subir Beleza Perderam mais um round Mano, acho que ele foi reportado no aquecimento Porque ele ficou ali perto dos caras dando HS Tipo Mano, mas também não tinha nem como errar, tá ligado? Beleza Matou Boa kill Foi mirando ali pro bunker Ficou mirandinho um pouquinho ali Vai meu suspeito Vai voltar a pegar a bomba Boa E lá se vai ele Bomb dar já tá dominado praticamente Acabou Soltou a smoke só pra gastar mesmo Trezentos de money agora Pra comprar outro smoke Uma beleza Vamos ver aí o que ele tá fazendo Sabe nem pra onde que vai Tá meio doidão aí Tá indo pra B Largou a bomba no carrinho E a rush na A, velho E ele não sabe disso Mano, eu acho que esse cara não tá de wallhack, velho O cara provavelmente já deve ter passado a carro que era a rush fundo E agora ele vai Ele vai Rápido suspeito, pelo amor de Deus Vai suspect Plantou Boa Amiguinho ali do escuro alto vai ficar fazendo o cover aí Vai Tem um escuro alto Tá todo escuro alto? Tá todo escuro alto Vamos ver aí o que vai acontecer Vamos descer pra ir escuro baixo Vamos descer escuro baixo pra ir pelo meio Eu acho É, exatamente Vamos ver pelo meio agora Tem alguém olhando o meio? É porque não tem como eu olhar a visão dos outros caras Mas deve ter alguém olhando o meio Ah, tem ali ó O papagaio Papagaio tá olhando o meio Boa Beleza, vamos ver Opa Normal, velho Normalzão Tentou fazer a famosa varadinha ali, né Que tem uns caras que se escondem ali Dropou a bomba O cara bangou por cima Tem dois fundos Os dois tão cegos E vai morrer pro fogo? Não Caraca, o Bulldog saiu com 4 de HP O nosso suspeito Ficou com 28 Beleza, vamos ver aí Por enquanto tá normal, velho Por enquanto esse cara tá normal Pra mim tá legítimo Morreu Acabou Mano, esse cara tava Esse cara tava Mano, pra mim Ele tava 100% legítimo Acho que reportaram ele no início Só que Ele tava dando muita graça Porque ele tava muito perto dos caras Tá ligado? Então, mano Acho que ele tava legítimo sim Então Tá aí Provas insuficientes Enviar veredito E vamos pra próxima aí, beleza? Beleza, galera Já estamos aqui então Pra próxima análise Vamos ver aí Eu chuto que vai cair uma mirejizinha Não, caiu Dust, velho Beleza, mas tudo bem Vamos ver aí 1x8 Ele tá de CT Perdendo feio Deixa eu ver o quanto que ele tá Ele tá fazendo 3x1 3x9 Nossa, o suspeito tá horrível Vamos ver o que ele vai fazer Por que ele tá Por que ele foi reportado Ele tá parado muito Tá muito paradinho Não sei se ele tá ativando alguma coisa Porque ele tá perdendo Qual foi o suspeito Por enquanto Tá normal Tá parando muito Tá parando demais Tá meio estranho isso Eu sempre quando alguém Fica parando Eu penso Logo na hora Que o cara tá ativando O hack ou alguma coisa Tá ligado, mano Principalmente quando eu vejo Tipo Principalmente quando eu vejo Tipo um cara que tava 3x9 Tá ligado Ele vai saber que tem um cara A varanda Se ele tiver usando alguma coisa Ele vai querer disfarçar Eu acho, velho Não, ele não mete o look ali Morreu Achei que ele ia meter o look E matar o cara Ele na smoke Já pensou? Eu ia dar muita risada Passou ali Vai pro B É tudo na A E lá vai o suspeito Lá vai o suspeito Pra Narnia Vai suspeitinho Subiu varanda Olha o que ele vai fazer Caraca O cara ali tá Segurou bem o polvo Que isso, velho Esse polvo tá 9x9 O polvo segurou Que foi uma loucura ali Beleza Matou o último ali Com o HS Boa Às vezes a pessoa é reportada Porque tá jogando com os amigos Os amigos zoa Tá ligado Ou sei lá Alguma parada assim Mas é isso aí Vamos ver aí O cara ali do meio morreu Boa Valeu a pena ter ficado ali Tem que cuidar agora da varanda Errou, velho Hum Errou feio Levou um varanda Os dois varanda morreram A bomba agora é deles É só eles ficarem espertos Opa O cara deu a calca e passou ali Então tá mais do que certo Ele ficar mirando ali Tá ligado Mano Não acredito que eu peguei Dois legit hoje Até mandou uma formative O cara até afirmou aqui no jogo Que tava legit Beleza Matou Vai trocar pela AK Boa Pega AK mesmo Pega AK mesmo Que o AK é o poder Opa Impinou muito Olha só Eu não acredito Mano Esses reports Que as pessoas dão Eu não entendo A não ser que ele comece A trollar do nada Eu não vejo motivo nenhum Pra ele ter sido reportado Tipo assim Não tem nem Tipo assim Não tem nem como você chorou Do time adversário Porque ele não Ele não tá jogando bem Ele não tá trolando Tá ligado Jogando bem Que eu digo É tipo Só dando 5k 4k Tá ligado Se fossem reportar Se fossem reportarem O polvo Quer dizer É o polvo Que é o Tá 14 barra 11 Que segurou muito bem A A Aquele round Até entenderia Mas esse cara Tipo Olha isso Ele não tá nem conseguindo subir Meu amigo Não Não velho Esse cara Não tá agitado Não tem como Opa Olha ele vai todo Desesperado Matou Boa Boa cara Tem um escuro baixo Vamos ver se ele vai mirar ali no escuro baixo Ou se ele não vai nem se importar com ali Falta só esse cara que tá no escuro baixo Que agora tá pro meio Agora o cara já tava onde ele tá Perdeu a troca O cara plantou na B Morreu Perderam o round Nosso suspeito Não velho Não Não Ele tá legit Não é possível É pegadinha Só caiu com um cara legit hoje No outro vídeo a gente só caiu com um hack Agora só o cara legit O que tá acontecendo Tem um cara indo pra base Suspeito Opa Meio Caiu Nossa Não tá nem vendo Não 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 Ele não Não Reportaram de troll Reportaram pra trollar Não tem como Não tem como esse maluco ter Se deportado Olha isso Nossa senhora Que pedrada Acho que essa daqui é o último round Eu não sei Opa Ficou parada Ai 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 Suspeito Não Não me diga Que que foi isso Suspeito Me disse que foi você brincando com a sensibilidade no mouse Ai Não O que que ele tá fazendo Meu Deus Ele tá dando tiro em quem Jesus Cristo Ai Meu Deus O que ele vai tentar fazer Não Isso é troll Ele fez isso trollando Ele não acertou um tiro Mano Prova de insuficiência de novo Só pegamos o cara legit hoje Galera se você gostou Não esquece de deixar seu like Beleza Lembrando que se eu errei alguma coisa Se eu deixei passar despercebido alguma coisa Relaxem que não é só eu que faço Beleza O Overwatch É a maioria Que a maioria desse dia vai ser feito com o player Então é isso Espero que vocês tenham gostado Valeu Falou E tchau Tchau Tchau